Então, Jesus colocou de novo as mãos sobre os ódios dEle e Ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Fui algumas pessoas que trouxeram aquele cego para Jesus. Como, no Evangelho atrás, algumas pessoas trouxeram aquele mudo para Jesus. Esses cegos que trouxeram a Jesus, eles suplicaram Jesus, toca nele. Porque o toque de Jesus cura, o toque de Jesus liberta, o toque de Jesus abre os nossos olhos. Como Jesus fez a cirurgia naquele mudo, surdo, Jesus também vai fazer a cirurgia nesse cego. Sim, Jesus quer curar a nossa cegueira, meus irmãos. Porque nós, muitas vezes, não enxergamos nada ou enxergamos mal. Não enxergamos com nitidez. Não enxergamos a verdade. Nós não enxergamos nem o nosso próprio coração, nem o nosso interior. Nós não enxergamos nem a realidade que está ao nosso lado. Ou, quando enxergamos, enxergamos de forma errada e deturpada. Então, por favor, deixe ser curado por Jesus. Deixe primeiro Jesus te pegar pela mão e te levar para fora. Toda a cura de Jesus na nossa vida acontece quando Jesus nos tira do meio do que estamos vivendo, do meio do que estamos ouvindo, do meio daquilo que nós estamos olhando, para podermos olhar somente Ele e para ouvirmos somente a Ele. E você sabe que pessoas barulhentas e barulhadas como nós, que dificuldade nós temos. Nós não conseguimos nem dentro da igreja ouvir a Jesus. Porque nós estamos cheios de preocupações, nós estamos cheios de coisas na cabeça, na mente, nós estamos tomados pelas nossas fantasias e não saímos do mundo. Entramos na igreja, mas o mundo continua dentro de nós. É preciso deixar que Jesus nos pegue pela mão e nos arranque para fora do povoado, para fora das pessoas, para fora das circunstâncias, para fora das situações, para que Ele toque em nós. Então, saímos do mundo primeiro para estarmos a sós com Jesus. Depois Jesus cuspiu nos olhos dEle. Deixa Jesus cuspir, tocar lá na nossa visão interior mais profunda. Porque, deixa eu dizer, nós somos pessoas obcecadas por nós. Nós somos tomados pela nossa visão egoísta, soberba da vida e do mundo. Nós olhamos o mundo só sobre a nossa ótica. Tudo o que não está de acordo com o que a gente pensa está errado. Nós julgamos, nós condenamos, nós colocamos o nosso olhar condenatório sobre tudo. O problema não é o mundo, o problema é o nosso olhar sobre o mundo. Como nós precisamos do olhar da graça. Um homem que tem o olhar curado, tudo o que ele olha, toca e transforma. Um homem que tem o olhar manchado, machucado pelo mundo, tudo o que ele olha se destrói. Não vai à frente. Por isso, é preciso realmente deixar ser tocado pelo olhar de Jesus para que o nosso olhar seja transformado. E aquele homem foi tocado por Jesus e agora passou a enxergar, para quem não enxergava nada, passou a enxergar alguma coisa. Mas ele olhou para as pessoas e começou a ver árvores na frente. Ou seja, uma visão coisificada. Nós muitas vezes estamos olhando uns aos outros como coisas. Como se nós fôssemos coisas, nós fomos coisas materiais e como os outros também. A gente olha para a pessoa, ela é um símbolo material para nós. Não. A cirurgia não foi completa. Jesus pegou novamente aquele homem pela mão, tocou novamente, foi mais a fundo na sua alma e agora sim ele passou a enxergar com clareza, com nitidez. Enquanto nós não enxergamos pessoas como pessoas, enquanto nós não enxergamos Deus como Deus, nós precisamos ser submetidos à cirurgia de Jesus para termos o olhar da graça, o olhar da bênção de Deus em nós. Deus abençoe imensamente você. Deus abençoe. Obrigado.